A paz do Senhor Jesus Cristo, amém? A palavra do Senhor para o nosso coração nessa noite, Atos 2, primeiro. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente, veio do céu um som de um vento veemente e impetuoso, Encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas, como que de fogo, As quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo, E começaram a falar em outras línguas, Conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Podem tomar os vossos assentos, igreja. Oh, maravilha! Aleluia! Eu fiquei maravilhado quando o pastor esteve ali em Porto Velho, Em uma reunião, falava conosco, A respeito desse projeto, De nós, a igreja do Senhor, Voltarmos ao princípio, Voltarmos ao princípio da igreja, Fazermos o que fazia, que era tão bom, Mais oração, Mais oração, Mais jejum, Mais batismo com o Espírito Santo, Mais poder de Deus, Mais conversão de almas, Enfim, tudo mais. Não precisamos? Precisamos. Eu lembro-me de, há uns 30 anos atrás, A igreja que eu congregava às 18 horas, A gente chegava para a oração das 18 horas, O púlpito era tomado por pessoas. Nós tínhamos um hábito de orar no pé do púlpito, Era no pé do altar, não era assim? Os irmãos que congregaram em algumas igrejas desta época, Orávamos ao pé do altar, A oração das seis. A gente saía mais cedo do trabalho, Carregava uma mochilinha nas costas, Ali estava o paletó e a Bíblia, Chegava na igreja e tomava o banho, Às 18 horas estava ali de joelho, E uma coisa pedíamos ao Senhor, Senhor, enche-me da Tua graça, Enche-me do Teu Espírito Santo, Aqueles que ainda não eram batizados com o Espírito Santo, Pediam, buscavam, Insistimente, dizendo, Senhor, Batiza-me com o Espírito Santo, E quantas e quantas pessoas, Nesses momentos de orações, Eram selados pelo Espírito Santo, Eram batizados com o Espírito Santo, Eram cheios do Espírito Santo, Para nós orarmos uma hora, Era como orar dez minutos, Muitos começavam às dezoito, Iam até às dezenove e trinta, orando, Ah, Deus, Eu sinto que o Senhor, Nesse tempo presente, Não só Ele faz nos lembrar destas coisas, Mas também voltarmos à prática destas coisas, Orar mais, Jejuar mais, Mais santificação, Buscar a Deus, A igreja precisa buscar a Deus, Ale me canta lá baia, Nós precisamos, Fazer jus a palavra pentecostal, Eu vi um dia o nosso pastor dizendo, Oh irmão, parece que a palavra pentecostal, Que está lá na placa da igreja, Não vale a pena mais, Porque, meu Deus, as coisas estão mudando, Pentecostes é o divisor de água, Na vida da igreja, Vamos à igreja primitiva, E vamos entender, O que significa, Pentecostal, A igreja de Atos 2, A igreja que no domingo da Páscoa, Depois da Páscoa, Contando-se cinquenta dias, Eles tiveram que ficar em Jerusalém, Quarenta dias posterior, Jesus se acendeu ao céu, E deu-lhes uma ordem, Para que eles não ausentassem de Jerusalém, Não saiam de Jerusalém, Fiquem em Jerusalém, Até que do alto, Sejas revestido, De poder, Aleluia, Jesus sabia muito bem, Irmãos, O que significava, Para os seus discípulos, Serem cheios do Espírito Santo, A Bíblia nos fala, No livro de João, Capítulo 20, Parece-me que verso 21, Antes disso só, João Batista havia falado que, Após ele viria um, Que batizaria com o Espírito Santo, E com fogo, Agora o próprio Jesus, Já em seu corpo glorificado, Ainda no domingo, Quando ele havia ressuscitado, Pela manhã, Aí eles estavam com as portas, Todas fechadas, Ansiosos, Orando, Jesus ressuscitou, Não, Cadê o mestre? E eles ali, Amendrontados, E de repente, Jesus aparece-lhes, Dizendo-lhes, A paz, Seja, Convosco, Quantos podem dar um glória? Paz, Seja, Convosco, Jesus, Mostrou-lhes, As mãos, Sinais dos escravos, Mostrou, O lado, Que a lança, Havia lhes transpassado, Eles viram, Creram, Ficaram maravilhados, Ao vê-lo, Agora vem, A parte mais, Que nos toca, Jesus olhou para eles, Depois de dizer-lhes, Mais uma vez, A paz, Seja, Convosco, Jesus disse a eles, Recebei o Espírito Santo, Recebei o Espírito Santo, E Jesus, Deu-lhes o sopro, Recebrei, Recebei o Espírito Santo, Aleluia, 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 Recebe o Espírito Santo, Igreja, Recebe o Espírito Santo, Irmão, Aleluia, O Senhor, O Senhor, Sabia, Ele sabe, O quanto, Eu e você, Nós precisamos, Do Espírito Santo, Ele sabe, O quanto, Somos fragilizados, Dependentes, Dele, E Ele, Falando aos seus, Do seu retorno, Ao pai, E os seus, Ouvindo-os, Atentamente, E Ele disse, Eu vou tornar o pai, Mas eu vou dizer uma coisa para vocês, Eu não vou deixar vocês órfãos, Não, Eu vou, Mas eu não vou deixar vocês sozinhos, Não, 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 Aleluia, Eu vou rogar o pai, Eu vou pedir ao pai, Eu vou pedir ao pai, E Ele vos dará, Um outro Consolador, Aleluia, Ele estará convosco, Ele está conosco, Ele está aqui, Para te encher, Nessa noite, Quem sabe, Mas pai, Outro Consolador, Onde está ele? Ele disse, O Espírito da verdade, Que o mundo não conhece, Nem pode conhecer, Mas vocês conhecem, Como? Já habita em vós, Já está convosco, Ele já está convosco, Aleluia, Levante a mão e dá glória, Aleluia, Vamos tornar o princípio, Aquela igreja que vivíamos, Há mais de trinta anos atrás, Sim, Com esta graça, Com este poder, Ah, Que coisa linda, Quando o Espírito Santo, Está em ação, No meio da igreja, Ah, Que coisa linda, Irmão, O principal sinal, De Jesus Cristo, No meio da igreja, É batismo, Com o Espírito Santo, É as nossas crianças, Batizadas com o Espírito Santo, É os nossos jovens, Batizados com o Espírito Santo, É um povo que adora, Cheio da graça, Cheio do poder, De Deus, Aleluia, Penta em costes, Essa chama que arde no coração, Essa chama que arde no peito, É uma adoração verdadeira, É aqueles que adoram ao Senhor, Não por aquilo que Ele faz, Mas por quem Ele é, Ele é todo, Aleluia, Bom, Maravilhoso, Está entre nós, E te enche da sua graça, Aqui nessa noite, A gente, Acostuma dizer, Que quando Jesus disse, Recebei o Espírito, E soprou sobre ele, Eles foram regenerados, Mas ainda não batizados, Selados com o Espírito Santo, E com fogo, E como já havia dito antes, Jesus se acendeu ao céu, Foi visto por mais de 500 irmãos, Parece que eu vejo aquela multidão, Veja que há uma diferença, Quando Jesus se acendeu ao céu, Mais de 500, Ou seja, 500, Mais ou menos, E agora, Tinha um caminho a percorrer, Até atos 2 e 10 dias, Depois da ascensão, Do Senhor, Agora é para a igreja, Agora é ficar em Jerusalém, Agora é clamar, Agora é aguardar, Agora é esperar o cumprimento, Da profecia de Joel, Agora é esperar aquilo que o Pai nos prometeu, Que nos dará outro Consolador, Ele descerá, Vamos para o templo, Vamos clamar, Vamos perseverar, Vamos ficar em Jerusalém, Vamos ser revestidos, Do poder, Aleluia, Esses dias eu conversando com o novo convertido, E falando a respeito do batismo com o Espírito Santo, E tudo mais, E eu, Achei estranho que, Para os novos convertidos, Quando se fala desse assunto, É de, De ver o coração deles ardendo, Aquele desejo, Aquela vontade, Eu vou buscar, Eu vou receber, Eu, Observei que não havia nenhum interesse, Dele no tocante a isso, E ele disse-me assim, Mas pastor, Eu preciso mesmo, Eu preciso mesmo, Precisamos, Aleluia, 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 Agora, Aqueles crentes, A Bíblia fala, Sabemos que há cerca de 120 irmãos, Estavam no templo, Ali no Senado, clorando, é chegado o quinquagésimo dia, é a festa de Pentecostes, os judeus naquele movimento, aquela festa, uma da principal festa religiosa dos judeus, povos de todos os lugares, vinham de longe para essa festa, e aqueles irmãos a princípio tímidos, Jesus, Senhor, Senhor, oh Mestre, a sua promessa, cadê a sua promessa Mestre? Estamos aguardando Mestre, desce sobre nós, desce, desce sobre nós, oh Espírito Santo, enche-nos oh Espírito Santo, oh Espírito Santo, vem, 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 aleluia, a Bíblia fala da descida do Espírito Santo, oh Glória, o Espírito Santo desceu dentro, naquele ambiente, aleluia, e diz o verso 2, e de repente, veio do céu como de um vento, veemente, impetuoso, encheu toda a casa em que estavam assentados, a Bíblia não fala, mas eu vejo o Mestre dizendo, eu vou soprar sobre eles de novo, eu vou soprar sobre eles agora, bem forte, bem impetuoso, bem forte, aquele vento, veemento, impetuoso, começou a encher toda a casa, é, e os irmãos aí da galeria, sinta, sinta este poder, os irmãos que estão aqui à minha esquerda, sinta este poder, sinta este vento, veemente, impetuoso, que enche esta casa, aqui nesta noite, sinta este poder, 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 s Toda casa é cheia O ambiente é cheio Aleluia Deus preparou através de Jesus Cristo o cenário Limpou, lavou a casa Encheu a casa E disse agora vai Espírito Santo A casa está pronta Pode descer Pode manifestar Cumprindo a profecia que os antigos quem sabe não entenderam Quando disse a glória da segunda casa será maior do que a da primeira Quando Deus disse olha deste-me e fizeste-me uma casa Para que eu more nela Eu Não habito em casa feita por mão de homens O céu é o meu trono A terra é o escabro dos meus pés Já tinha uma casa que o pai prepararia Para que ele viesse morar Já tinha uma casa Aleluia Essa casa sou eu É você Ouçam-me por favor Eu estou concluindo Eu quero contar algo Que me toca Conta-se a história de um pastor Esse pastor Ele Ele começou a buscar a Deus E ele buscava o avivamento Para a sua igreja Ele começou a acordar pelas madrugadas E dizer Senhor Como é que está o rebanho Jesus Aviva o rebanho Coisa difícil É quando nós entramos na rotina A rotina do cristão É terrível Com Jesus é tudo novo Todo dia Tudo novo Aí ele uma madrugada começou a clamar a Deus E clamar a Deus Ele uma visão Ele viu um anjo Que descia E escrevia uma frase E aquele anjo disse para aquele pastor Leia Ele olhava aquela frase Ele não conseguiu ler Aquela frase se apagou Foi a visão E passou Quando foi no outro dia Ele Começou a orar E dizia Deus eu quero entender Essa ação Quero entender Essa visão Aí de repente O anjo veio novamente Escreveu aquela frase ali E disse para ele Leia E ele um homem curto Falava em várias línguas Ele olhou e Não consigo ler Aí quando foi no terceiro De uma terceira experiência Ele orando ao Senhor De madrugada Novamente veio A visão Aquela frase Que era escrita E o anjo dizia Ele leia E ele tentava Tentava ler E não conseguia Aí o anjo disse Vem Vem comigo E o anjo começava A soletrar Formar As frases E dizia para ele Repetir Ele repetindo E foi repetindo E foi repetindo Aquele homem acordou Batizado Com o Espírito Santo E falando Em línguas estranhas Aleluia Ele foi a primeira pessoa Da igreja Que ele era pastor A ser batizado Com o Espírito Santo E ele amanheceu O dia Falando língua estranha Foi selado Com o Espírito Santo A chama Foi acesa No coração É pentencote Vivo No coração Deixando Por onde a gente passa Aquele cheiro gostoso Do Espírito Santo E de Cristo Aí no outro dia Ele Convocou toda A congregação Que tinha novidade Para passar Para a igreja Tinha algo novo Para passar Para a igreja À noite A igreja cheia Repleta E o pastor Pegou o microfone E quando ele Começou a falar Daquilo que era Novo Para aquela igreja Ele começou A falar Língua estranha E o senhor Foi batizando Crentes Dentro da igreja Crentes E crentes Irmãos Sendo batizados Com o Espírito Santo E falarem Outras línguas E línguas Estranhas E visão De Deus É maravilha É poder de Deus É o Espírito Santo Sendo manifesto No meio da igreja É isto Que nós Precisamos Aleluia Eu quero concluir Vou concluir Devido ao horário Olha irmãos Todos falando Língua estranha O Espírito Santo Concedia a cada um Falava línguas E línguas E línguas Língua dos anjos Línguas Humanas Que eles conheciam Os estrangeiros Que estavam ali Não estão entendendo nada Não são todos judeus Olha Esse ali está falando A minha própria língua Como pode isto? Esses homens Estão embriagados E outros diziam O que significa isto? Aí Pedro levantou E chegou o momento De Pedro discursar É a primeira pregação De Pedro Agora revestido Do Espírito Santo Agora cheio Do Espírito Santo Agora não era Pedro Com uma espada na mão Não era Pedro Que feria o próximo Não era Pedro Cheio do seu eu Era Pedro Cheio de Cristo Cheio do poder E da unção Do Espírito Santo Aqui o verso 14 Do capítulo 2 Por favor Quem quiser Para a gente concluir O verso 14 Do capítulo 2 Diz assim Pedro porém Pondo-se Em pé Como os onze Levantou a voz E disse Varões judeus E todos os que Habitais em Jerusalém Seja-vos isto notório E escutai as minhas Palavras Estes homens Não estão embriagados Como vós pensais Sendo esta A terceira hora do dia Mas isto É o que foi dito Pelo profeta Dias E profetizarão De pé de pé De pé igreja De pé de pé de pé de pé E aí